Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Eu já deixei ex-irem em festa com amigas. Julguem. Agora faz sentido. Ah, julguei agora. Venho do Pua. Deixei para mostrar indiferença e confiança. Hoje acredito pensar diferente. Mas como negar não se mostrando reativo e a visão de vocês nesse aspecto? Grande abraço. Obrigado pelo ótimo conteúdo. Mas se é ex, cara, é isso que eu estou tentando entender aqui. Não, quando ele deixou não era, entendeu? Quando ele deixou ela aí, não era ex. E hoje, como ele negaria se fosse a namorada dele? Como ele não deixaria uma namorada ir para a festa com amigas? Noite das amigas, cara. Nossa, cara, isso sempre dá bela para o meu lado, né, cara? Que eu falo de noite das amigas, envolve álcool. Eu adoro falar sobre isso, porque eu falo cara, para mim isso aí, assim, é uma visão que você já tem que descer no começo, cara. Isso, isso que eu ia falar. Depois de você acertar isso aí, gente, é muito complicado. Você tem que colocar essa questão assim, meu, não tem festa com as amigas sexta-feira e sábado. Não existe isso. Não existe. Eu não vou, não tem para o meu lado, não tem para o seu. Ah, você é machista, você não sei o que, mas não tem problema. Você não precisa namorar comigo, vai pegar um trouxa, um outro babaca que aceita. eu não vou aceitar, entendeu? E eu acho muito complicado você acertar isso depois, cara. É extremamente complicado. Isso. A diferença... Cara, mas mulher não pode ir para balada sozinha, assim, mulher comprometida, velho. Assim, não pode, mano. É simples, velho. Não. Não é questão de machismo, cara, é tipo assim, mano, não é ambiente para a pessoa comprometida, é ambiente para a pessoa solteira, mano. É um ambiente sexual, é um ambiente que tem conotação sexual, bebidas. Muita, muita conotação sexual. Muita, cara. Se a gente for colocar aqui motivos para você não deixar, para você não aceitar a tua namorada em uma balada, velho, a gente dá para traçar, tipo, sem. É o que você falou, né, Miguel? Eu diria assim, cara, vamos dar uma comparação. Bom, você está jogando a tua mulher no filme pornô, cara. Entendeu? É o único que você não está vendo. Porque tem todos os estímulos sexuais possíveis que você pode imaginar ali. É o que você falou, é luz baixa, música sexy, álcool, outros caras, mano, de VSM bombando, os sheds no meio ali, entendeu? Estendo abordado e o caralho. Estendo abordado e o caralho. E eu costumo falar, ah, é mesmo, eu confio na minha mulher. Falei, cara, mas você... Não dá para confiar nas amigas da tua mulher, não dá para confiar nos outros caras e não dá para confiar na tua mulher. E é dar chance para o azar. É dar chance para o azar, cara. Você quer um exemplo bom disso aí que você falou de eu confio na minha mulher? Eu vou te falar, vamos supor, não é porque eu tenho... Esse exemplo é muito bom. Não é porque eu tenho uma Lamborghini, entendeu? Que tem seguro, que tem trava, tem car system, que eu quero que fiquem lá tentando abrir a porta da porra do carro. Perfeito, mano. Perfeito, velho. Não quero que fiquem chegando, dando em cima e o caralho e falando sobre. Não é porque eu tenho um carro que eu quero que fiquem toda hora também tirando foto do meu carro, olhando, passando a mão, chegando... Eu vou deixar a porta aberta para ver se alguém... Exato. Ah, eu tenho seguro, vou deixar a porta aberta para... Jamais, entendeu? Exatamente, cara. Você não para seu carro... Vamos supor, você tem um... Conduzi a ser uma Lamborghini, você tem um carro, tem seguro, você para em qualquer lugar? Não para, mano, não para. Mesmo você tendo seguro, você vai parar, tipo, no estacionamento, por exemplo? Ah, não, porque eu vou deixar... Não, mano, você não quer que mexam, entendeu? Eu acho que é assim, cara, todo homem que não se sente incomodado que mexam com sua esposa, para mim é corno, velho. Tem algum fetiche de corno, alguma coisa assim, entendeu? Porque o homem, velho, na minha visão, o homem realmente... O homem desconstruidão. Esse negócio de homem desconstruído para mim não rola, o homem é... Mano, a gente é programado para ser territorialista com as nossas mulheres. E querer exclusividade. E querer exclusividade por parte delas, querer respeito por parte delas, qualquer coisa que fuja disso, mano, não é machismo. É putaria, é cornidão, sei lá o que vocês quiserem chamar. E ela vai toda... Isso que é muito engraçado, cara, que quando essa mulher vai para a noite das amigas, a sua namorada, ela vai toda produzida, de maneira sensual. Ela se produz até de forma que ela nunca, talvez, nem saiu com você, cara. Eu já vi isso acontecendo demais. Perfume. Porra, toda. Total, velho. A tua mina nunca usou um salto com você, mano. Vai para a noite das amigas, vai de salto alto, de maquiagem, sombra. Exatamente o que você falou, Com você, exatamente. Com você é só... E tem diferença. Tipo assim, ah... Chinela vai crocs. Crocs, chinela... Crocs e boné e blusa. Moletom. Tem cara que vai falar assim, ó... É, mas a tua mina, se ela quiser te trair... Vai ser em qualquer lugar. No café... Eu entendo que vai ser em qualquer lugar. Só que eu penso o seguinte, meus irmãos, tem que ter o seguinte. A tua mulher, que você está junto, a tua namorada, ela é uma representação feminina de você como homem. Então assim, ó... Se você é um cara foda, uma coisa é um amigo teu, ou um colega de trabalho, passar na frente de um café e ver a tua mulher sentada com mais duas meninas, no final do dia, tomando um café. Outra coisa é você ser um cara de valor foda, e tua mulher está na balada. Entendeu? Então eu falo assim, cara, a mulher que a gente escolhe pra gente, ela é nossa representação, velho. Ela é nossa representação, nossa sociedade, tipo, de quem que eu escolhi de mulher pra estar do meu lado. Você pode perceber, mulheres de valor, de valor mesmo, né? Cara, ela se adapta ao estilo de vida do homem, ela se adapta à caminhada do homem. Então assim, ela faz parte disso, não é o contrário, não é o cara que tem que baixar a régua dele porque a menina quer ir na baladinha, entendeu? Então assim, ainda que tenha essa questão da traição e tudo mais, eu preferia que minha mulher fosse vista com outras amigas num café no final da tarde do que ela fosse vista numa balada com um monte de macho em volta dela. Entendeu? Então essa é a ideia que os caras não podem esquecer, a tua mulher é a tua representação, velho, eu quero ou não. Concordo. Tchau, tchau.